O detetive James Anderson parou um homem que estava saindo de uma loja de roupas. O assistente de vendas afirma que você roubou algumas luvas caras. Essas luvas são minhas, eu as tenho há anos! Mas o detetive entendeu imediatamente que o homem estava mentindo. Como? O homem não poderia usar essas luvas, as duas são para a mesma mão. Um telefonema acordou o detetive Anderson no início da manhã. Minha casa foi assaltada! Gritou o Sr. Harrison. Quando James chegou na casa do homem, ouviu a seguinte história. Enquanto eu estava viajando a negócios, meu vizinho Adam cuidava da minha casa. Foi quando Adam decidiu interferir. Ouvi um barulho vindo da casa do Sr. Harrison ontem. Fui até a janela para verificar se estava tudo bem. Estava muito frio e a janela estava completamente congelada. Respirei no vidro para descongelar um pouco e vi que dentro estava uma bagunça geral. Liguei imediatamente para o Sr. Harrison. E agora, disse o detetive Anderson, diga-nos onde são as coisas que você roubou do seu vizinho. Como o James entendeu que o Adam era o culpado? As janelas congelam por dentro, não por fora. A esposa de um homem rico desapareceu do hotel onde ela estava hospedada. O detetive Anderson teve que informar e questionar seu marido. Ele encontrou o homem em sua própria ilha. Eu estou aqui há dois meses. Pedi a minha família e funcionários para não virem me distrair. Estou escrevendo um livro. E nas últimas semanas, tenho trabalhado desde manhã cedo até tarde da noite. Eu nem saí dessa cabana. O Sr. Anderson entendeu imediatamente que o homem estava mentindo. Como? Há apenas um caderno grosso e uma caneta na mesa do homem. Se ele tivesse escrito tanto quanto afirmava, a tinta teria acabado há muito tempo. O Sr. Dylan vendia vasos lindos e raros. Havia dezenas deles nas prateleiras da sua loja. Um dia, o homem chamou a polícia. Quando chegaram, o proprietário estava com a cabeça enfaixada. A loja dele estava uma bagunça. Esses caras correram para a minha loja e pegaram o dinheiro e os vasos mais caros. Então, eles bateram na minha cabeça e eu apaguei. O detetive Anderson entendeu imediatamente que o Sr. Dylan estava mentindo para conseguir o dinheiro do seguro. Como ele descobriu isso? Embora a maioria dos vasos esteja no chão, eles nem mesmo estão rachados. Mas se os vasos tivessem caído das prateleiras durante o roubo, teriam se espatifado. A Jane chamou a polícia. Eu estava atravessando a rua quando um carro quase me atropelou. Caí e bati com a cabeça. Quando os policiais chegaram ao local do acidente, a Jane mostrou o carro que, como ela pensava, quase a atropelou. O motorista chegou naquele momento. Ele negou ter feito isso. O detetive Anderson pediu a Jane que se acalmasse. Realmente, esse não era o carro que eles precisavam procurar. Como ele descobriu isso? Estava chovendo quando a Jane estava atravessando a rua. Mas há um ponto seco embaixo do carro do homem. Isso significa que estava ali há bastante tempo e não poderia ter atingido a Jane. Preste atenção nestas duas blogueiras. Como você pode ver, ambas parecem ser bastante populares. Elas também têm a mesma quantidade de curtidas. Mas há algo errado com uma delas. Ela deve estar escondendo algo. O que é? A garota da direita provavelmente está tentando economizar dinheiro no momento. O logotipo na bolsa dela se parece com o da Chanel, mas está escrito Gucci embaixo. O detetive Anderson estava em um trem. Ele tinha companheiros de viagem excelentes. Eles estavam conversando e rindo quando o trem entrou em um túnel. Tudo foi mergulhado na escuridão por vários minutos. Quando o trem saiu do túnel, uma das passageiras, a Elsa, exclamou. Meu broche de diamantes! Ele desapareceu! Todos começaram a falar nervosamente, olhando uns para os outros. Foi quando o Anderson disse calmamente. Eu sei quem pegou o broche. Eu vi. Como ele poderia ter visto isso? Um dos viajantes tinha um relógio com ponteiros luminosos. E quando esse cara moveu a mão para pegar o broche, o detetive percebeu. Era um dia muito quente quando o Larry fez uma aposta com seus amigos. O cara disse a eles que a água produzida por diferentes empresas também tem um gosto diferente. Naquele momento, eles estavam relaxando no jardim de um dos amigos do Larry, bebendo água e limonada. Você pode me vendar. Vou tomar um gole de duas garrafas de água. A que temos na mesa e a que você vai trazer da cozinha. Percebi que é de outra marca. Aposto que vou conseguir dizer qual é qual. Então, ele fez exatamente isso. Seus amigos estavam prontos para dar ao Larry o dinheiro que ele havia ganhado. Mas o detetive Anderson... Sim, ele estava lá também. E interrompeu. Você estava trapaceando, disse ele. Por que ele pensa assim? Era um dia extremamente quente. Não admira que a água que ficou do lado de fora por várias horas fosse muito mais quente do que a trazida da cozinha. A Raquel chamou a polícia de manhã cedo. Quando chegaram, ela contou sua história aos policiais. Trabalho em um museu. Ontem, levei para casa vários livros antigos. Queria fazer uma pesquisa. Mas então, aconteceu um apagão. Acendi algumas velas e continuei meu trabalho. De repente, ouvi a campainha. Quando abri a porta, alguém com uma máscara preta me bateu na cabeça. Quando recobri meus sentidos, os livros tinham sumido. Detetive Anderson prendeu a mulher por denúncias incorretas. Por quê? Se tivesse ocorrido um apagão, a campainha não teria funcionado. O detetive Anderson caminhava ao longo do rio quando ouviu alguém gritando. Era uma jovem. Ela estava se afogando. James imediatamente deixou seus sapatos e mochila no chão e mergulhou na água. Felizmente, ele chegou a tempo. Quando o detetive estava puxando a mulher para fora do rio, viu um transeunte parado ao lado das suas coisas. Infelizmente, eu não sei nadar, mas eu cuidei das suas coisas, disse o homem. Então, por que você vasculhou minha mochila? Perguntou James. Como ele entendeu que alguém tinha aberto sua mochila? Quando largou a mochila no chão, o zíper estava do lado esquerdo, mas agora está à direita. O detetive Anderson descobriu que um contrabandista estava saindo do país pelo maior aeroporto da cidade. Ele chegou lá e deteve três suspeitos. Olhe para eles e tente descobrir quem é o contrabandista. É o terceiro passageiro. Sua mala está cheia de coisas completamente aleatórias. Sapatos femininos, alguns tapetes, jeans velhos e sujos, uma peruca. Além disso, quando fechada, a mala parece muito maior do que quando está aberta. A Luna encontrou sua prima, a Bia, envenenada no quarto e chamou a polícia. O detetive Carlos pediu a jovem para contar o que havia acontecido. Ela disse que estava passando perto da casa da Bia quando viu a luz do quarto dela acesa. Ela se aproximou da janela para ver se a Bia estava lá e a viu caída no chão. Luna tinha a chave, então entrou na casa e ligou para a polícia. Ela não tocou em nada para que eles pudessem investigar o que havia acontecido. O detetive Carlos prendeu a Luna na hora. Ela disse que viu a Bia pela janela, mas olha só, as cortinas estão fechadas. Se a Luna não tiver mesmo tocado em nada, é impossível ela ter visto o que estava acontecendo no quarto. Ela só pode estar mentindo sobre alguma coisa. Virgínia Dornelas, uma mulher rica, passou três meses fora do país, a negócios. Nesse intervalo, sua mansão foi roubada. Os seguranças foram notificados e o detetive Carlos começou uma investigação. Três pessoas foram pegas na câmera de segurança e ele as interrogou. Cristina, prima da Virgínia, disse que tinha ido várias vezes à mansão para pegar as correspondências. Camila, a faxineira, disse que tinha ido lá três dias antes para limpar a casa. Isabela, a jardineira, disse que tinha ido à casa todas as quartas para cuidar das plantas. Todas as três negaram ter roubado qualquer coisa. Mesmo assim, o detetive prendeu uma delas. Quem? Camila, a faxineira, disse que tinha limpado a casa três dias atrás. Mas veja a casa, tem poeira e manchas escuras para todo lado. Não parece que a casa foi limpa há tão pouco tempo, então ela provavelmente mentiu. A Abigail ficou até mais tarde no escritório, pois tinha muito trabalho a fazer. Ela saiu da sala para pegar um lanche e um cafezinho. Meia hora depois, quando voltou, descobriu que alguém tinha roubado sua carteira, então ligou para a polícia. O detetive Carlos interrogou três pessoas que ainda estavam na empresa. Noel, o faxineiro, disse que estava limpando outro andar e que ainda não havia ido ao escritório da Abigail naquele dia. Sônia, a contadora, contou que estava falando ao telefone com sua mãe. E Sérgio, o gerente regional, afirmou que estava em seu escritório, cheio de trabalho. Quem roubou a carteira? Ninguém. O detetive Carlos imaginou que, como a Abigail tinha saído para pegar um lanche e um cafezinho, ela certamente estava com a carteira. Ele apenas aconselhou a mulher a ir embora e dormir. Ela precisa parar de trabalhar tanto. Elizabeth e sua filha Eva viajaram para fora do país. Elas estavam passeando e fazendo compras em uma cidadezinha remota quando a Elizabeth deu falta da Eva. Ela ligou para a polícia e eles começaram a procurar a garota. Havia três pessoas por perto e elas foram interrogadas. A Laila disse que não tinha visto a menina. A Maura contou que tinha visto a garota com a mãe, mas só isso. E a Amélia afirmou que ouviu alguém gritando, mas não tinha visto quem era. Quem deve ser presa? A Laila. Olha, ela está com a bolsa da Eva. O Gideão tem uma namorada, uma irmã e duas primas. Descubra quem é a irmã dele, considerando que as primas estão dizendo a verdade e que a irmã e a namorada estão mentindo. Carla. A Rúbia é a namorada dele. Rúbia. A Carla está mentindo. Sandra. Rúbia está mentindo. Lilian. A Sandra não é a irmã dele. Se a Carla está dizendo a verdade, a Lili está mentindo. Então a Sandra é a irmã dele. E também está mentindo. Aí a Rúbia deve estar dizendo a verdade. O que contradiz o fato de a Carla estar dizendo a verdade. Então, a Carla está mentindo. A Rúbia está dizendo a verdade. E a Sandra está mentindo. A Lilian está dizendo a verdade. As duas mentirosas são a Carla e a Sandra, que são a namorada e a irmã do Gideão. A Lilian diz que a Sandra não é a irmã dele. Então, a Sandra é a namorada e a Carla é a irmã. A Débora se mudou para um apartamento novo três dias atrás. Certa noite, enquanto lia um livro antes de dormir, ela ouviu baterem na porta. Ela abriu e havia um homem confuso que disse. Oh, me desculpe. Eu me mudei para cá mais cedo hoje e pensei que este era o meu apartamento. Desculpe mais uma vez. Boa noite. E foi embora. A Débora não acreditou que aquilo era um simples engano e denunciou o homem para a polícia. Por quê? O problema é que o cara bateu na porta. Se ele tivesse mesmo pensado que aquele era seu apartamento, teria tentado abri-lo com suas próprias chaves. A Nora vivia sozinha em um bairro pobre da cidade. Ela ligou para a polícia para denunciar que alguém havia roubado sua casa e levado suas economias, que ela guardava dentro de uma meia em uma de suas gavetas. O detetive Carlos chegou com a polícia. Deu uma olhada no quarto e encerrou o caso, afirmando que a jovem estava mentindo. Como ele concluiu isso? O quarto estava totalmente limpo e organizado. Se alguém tivesse entrado na casa, teria feito uma bagunça procurando algo de valor. Quem pegou o dinheiro sabia exatamente onde ele estava, o que foge da realidade. A Leia é professora de História no Ensino Médio. Um dia, ela aplicou um teste oral surpresa aos seus alunos, fazendo perguntas que estavam na parte de trás do livro. Se os alunos descobrirem a ordem em que ela faz as perguntas, vão conseguir encontrar a resposta com antecedência. As primeiras alunas submetidas ao teste foram a Alice, a Elenice e a Graziella. Ainda tinha a Zoe, o Luca, a Sandra e a Vitalina. Quem responderá cada pergunta? A professora Leia está perguntando aos alunos em ordem alfabética. Então, o próximo é o Luca. Depois vem a Sandra, a Vitalina e, por último, a Zoe. Outro dia e mais um teste. De novo, a professora Leia está aplicando uma prova oral. Dessa vez, os primeiros a responder foram a Zoe, o Luca e a Alice. Em que ordem ela vai aplicar o teste aos demais alunos? Dessa vez, ela começou com pessoas de nomes menores. Há três letras em Zoe, quatro em Luca e cinco em Alice. A próxima é a Sandra, que tem seis letras no nome. Depois vem a Elenice, com sete letras, a Vitalina, com oito e a Graziella, com nove. Erika trabalha como segurança de um metrô. Nesta manhã, ela recebeu um alerta emergencial. Havia uma pessoa com documentos falsos tentando escapar para o Canadá de trem. Erika e seus colegas encontraram três suspeitas, que são praticamente idênticas. Você consegue identificar a criminosa observando esses passaportes? Independentemente de para qual país a pessoa for, nenhum passaporte pode ter fotos com montanhas no plano de fundo. Então o documento desta moça é falso. Bruno é um professor. Ele chamou o seu pior aluno, o Dan, para uma conversa. Bruno quer testar o raciocínio lógico do garoto. Então ele diz, se você mentir, será expulso da escola. E se disser a verdade, mesmo assim vou lhe expulsar. O que o aluno deve dizer para continuar na escola? O Dan deve dizer, estou contando mentiras. Essa frase criará um paradoxo, pois não pode ser considerada mentira nem verdade. A Nanda tem 10 bolas de boliche. Seu irmão, o Joca, resolveu colocar a inteligência dela à prova. Então, ele pediu a Nanda para colocar as 10 bolas em 5 fileiras, de modo que cada fila tem exatamente 4 bolas. Você pode ajudar a moça a fazer essa proeza? Ela deve desenhar uma estrela de 5 pontas e colocar as 10 bolas em cada canto e intersecção do desenho. Tcharam! 5 fileiras com 4 bolas em cada. O Kevin passou horas em um deserto, tentando pegar uma carona. Por fim, o motorista parou e disse, Vou lhe dar uma carona para onde você quiser, mas primeiro você precisa decifrar o meu enigma. O que é o que é? Quanto maior, menos se vê. Ajude o Kevin a resolver esse mistério. É a escuridão! Alfredo é um pastor. Ele tinha 30 ovelhas, só que todas, menos 13, fugiram. Quantas ovelhas o Alfredo tem agora? Ele tem 13 ovelhas. A frase, todas, menos 13, fugiram, quer dizer que todas as ovelhas, menos 13, escaparam. Observe esses 3 prisioneiros. O primeiro está empurrando as barras de ferro. O segundo chega a tremer seus músculos com os halteres. E o terceiro cara está sentado lendo um livro. Tem até um pôster decorando a parede. Qual deles vai escapar? Observe o terceiro prisioneiro com atenção. Está vendo areia abaixo do pôster? Ele só pode ter cavado um túnel e coberto com um pôster. Então, ele certamente é o prisioneiro que está planejando escapar. Todos os calçados da Betty são pretos, menos 2. E todos os calçados da Betty são vermelhos, menos 2. E todos os calçados da Betty são amarelos, menos 2. Calcule quantos calçados a Betty tem ao todo. Apenas 3, um de cada cor. A doutora Sandra prescreveu algumas vitaminas caras para o Danilo. Ela lhe entregou dois frascos. Um com um rótulo no qual estava escrito R. E outro em cujo rótulo estava escrito B. Os comprimidos eram idênticos. A médica pediu ao Danilo para tomar um comprimido por dia do frasco R e um do frasco B. Ele não pode tomar nem mais nem menos que isso. Um dia, pela manhã, Danilo foi tomar os comprimidos. Ele pegou um do frasco R, como de costume. E aí, por engano, ele tirou dois do frasco B. Agora, o Danilo não tem ideia de qual comprimido é qual. Ele não pode jogar os comprimidos caros, fora. Como resolver esse impasse? O Danilo deve partir os três comprimidos ao meio e separar todas as metades em dois grupos. Agora, cada um dos dois grupos terá meio comprimido R e duas metades do comprimido B. Agora, o Danilo deve tirar mais um comprimido do frasco R, partí-lo ao meio e colocar uma metade em cada grupo. Assim, saberemos que cada grupo terá duas metades do comprimido R e duas metades do comprimido B, ou um comprimido completo R e um completo B. Agora, o Danilo pode tomar as metades de um dos grupos e guardar o segundo grupo para o dia seguinte. Sou vermelho, mas tenho cheiro de tinta azul. Quem sou eu? Tinta vermelha A mãe do Tony tem três filhos. Ela batizou o primeiro filho de Ito. O segundo se chama Otto. Qual é o nome do filho caçula? E a resposta certa é... Tony! Bem óbvio, não? Você sabe dizer o que está errado nessa imagem? Os reflexos dos espelhos não condizem com a realidade. E nessa imagem, você está vendo alguma coisa estranha? Essas duas moças parecem estar bem, mas há uma faixa enrolada na perna desse cara. Ninguém iria para uma piscina se estivesse com feridas grandes. A menos que seja um zumbi! O rei dos polvos tem filhos com seis, sete ou oito braços. O que tem sete braços sempre mente, mas o que tem seis ou oito braços sempre diz a verdade. Certa noite, quatro filhos se encontraram e ficaram batendo papo. O polvo azul disse, juntos, todos nós temos vinte e oito braços. E o verde disse, temos vinte e sete braços. E o roxo disse, não, nós temos vinte e seis braços juntos. E o polvo vermelho disse, temos vinte e cinco braços no total. Você sabe identificar a cor do filho que está dizendo a verdade? O filho verde está dizendo a verdade. Para provar, vamos primeiro presumir que um deles esteja dizendo a verdade. Obviamente, três dos quatro filhos estão mentindo, já que discordam uns dos outros. Vamos supor que o polvo azul esteja dizendo a verdade. Nesse caso, ele tem seis ou oito braços. E cada um dos outros polvos está mentindo, o que significa que eles têm sete braços. Nesse caso, o número total de braços será seis mais sete mais sete mais sete, que é igual a vinte e sete braços. Ou oito mais sete mais sete mais sete, que totaliza vinte e nove braços. Mas o polvo azul disse que eles têm vinte e oito braços ao todo. Então ele está mentindo. Agora, podemos usar a mesma lógica e checar o que os outros três filhos disseram. E vamos descobrir que só o polvo verde está dizendo a verdade. Tenho um olho, mas não enxergo. Sou mais veloz que qualquer criatura viva. E não tenho braços nem pernas. Quem sou eu? A resposta certa é furacão. Quais são os três números que, quer sejam somados ou multiplicados, têm o mesmo resultado? A resposta certa é um, dois, três. Um mais dois mais três igual a seis. E um vezes dois vezes três também é igual a seis. Amélia, Bella, Chloe e Daisy são quadrigêmeas idênticas que sempre brincam com as pessoas. Um dia, uma das professoras das meninas teve que deixar a Amélia sair mais cedo da aula. Ela tinha uma consulta médica. A mulher não tinha certeza de qual delas era a Amélia. As quadrigêmeas decidiram ajudá-la. Aqui está o que elas disseram. A Amélia é uma das garotas que está no meio. Não, a Amélia é uma das garotas de pernas laterais. Eu sou a Amélia. Eu não sou a Amélia. Três meninas mentiram e uma disse a verdade. Quem é a Amélia? Se a Amélia é a primeira garota, então duas garotas disseram a verdade, a segunda e a quarta. Se a Amélia é a segunda garota, então a primeira e a quarta garotas falaram a verdade. Se a Amélia é a terceira garota, então a primeira e a terceira disseram a verdade. Mas se a Amélia é a quarta garota, então apenas a segunda garota disse a verdade. Então, a Amélia deve ser a quarta garota. A Esmeralda estava passeando na floresta e se perdeu. Ela encontrou a casa de uma bruxa, acariciou um gato preto e pediu à bruxa que a mandasse para casa. A bruxa propôs um jogo. Se a Esmeralda ganhasse, ela a mandaria para casa. Mas se perdesse, ela teria que ficar com a bruxa para sempre. Vamos dizer números entre 1 e 10. O jogador seguinte terá que escolher um número entre 1 e 10 unidades maior que o anterior. A primeira pessoa a dizer 50 ganha. Você pode começar. Como a Esmeralda pode vencer? Se ela quiser dizer 50, precisa que a bruxa diga um número entre 40 e 49. Então, antes de 50, ela tem que dizer 39. Se ela quiser dizer 39, a bruxa tem que dizer um número entre 29 e 38. Então, a Esmeralda tem que dizer 28 e, antes disso, 17 e, antes ainda, 6. Então, a Esmeralda deve começar com 6 e, depois, dizer 17, 28, 39 e 50. A Cássia acordou em uma masmorra e não conseguia se lembrar do que havia acontecido com ela. Ela precisava sair, mas a porta estava trancada e exigia uma senha. Você consegue adivinhar qual é a senha? Cada número seguinte é feito movendo o último dígito dos quatro anteriores para a frente. Portanto, a senha deve ser 4728. A senhora Rosa é uma idosa contando uma história de sua vida. Depois que vivi um quarto da minha vida, ganhei meu primeiro carro. Me casei um duodécimo da minha vida depois. Um sexto da minha vida depois, comecei um negócio. Um quarto da minha vida mais tarde, tive minha primeira neta. Ela acabou de completar 18 anos. Quantos anos tem a senhora Rosa? Digamos que a senhora Rosa tenha X anos. Com um quarto de sua vida, ela ganhou seu primeiro carro. É X sobre 4. Então, somamos X sobre 12 até o casamento. X sobre 6 até a abertura do negócio. X sobre 4 até o nascimento da neta. E, finalmente, 18 anos de lá pra cá. A soma de tudo deve ser igual a X. Se você resolver essa equação, descobrirá que X é igual a 72. Então, a senhora Rosa deve ter 72 anos. A esmeralda estava andando na floresta. E, quer saber, ela não se perdeu dessa vez. Ela sabia como chegar em casa. Mas a outra estrada levava a casa da bruxa. E a garota recentemente inventou um enigma legal para a bruxa. Então, a esmeralda decidiu ir até a casa dela e lhe propor um acordo. Se a bruxa não conseguisse resolver seu enigma, a esmeralda adotaria o gato dela. A bruxa concordou. E a esmeralda lhe deu um pedaço de papel quadrado com 10 por 10 centímetros, com uma área total de 100 centímetros quadrados. Transforme-o em um quadrado com uma área total de 50 centímetros quadrados, sem usar uma régua. A bruxa deve dobrar os quatro cantos do quadrado em direção ao meio. Nessa forma, ela obterá um quadrado exatamente duas vezes menor que o original. Aparentemente, a bruxa conseguiu ficar com seu gato dessa vez. Há uma caixa cheia de bolas de cores diferentes. Cinco vermelhas, oito azuis e onze roxas. A Aline tem uma tarefa complicada. Com os olhos vendados, ela tem que continuar pegando bolas até ter certeza de que tem bolas de pelo menos duas cores diferentes. Qual é o número mínimo de bolas que ela deve tirar da caixa? Na pior das hipóteses, a Aline estará pegando bolas da mesma cor até que não haja mais na caixa. A maioria das bolas é roxa. Então se ela pegar uma bola roxa todas as vezes, serão onze bolas. E só depois disso, ela vai pegar uma bola de cor diferente. Então ela deve pegar doze bolas. O motorista bateu em uma montanha bem onde a estrada fazia uma curva perigosa. Com o impacto, ele foi jogado para fora do veículo. Mas estava com o celular no bolso, por isso havia conseguido ligar para a polícia. O policial ajudou o rapaz a se levantar e lhe pediu para mostrar o que havia dentro do porta-malas. O motorista abriu prontamente o compartimento usando suas chaves. Lá dentro, havia uma mala, alguns instrumentos e um estepe. O policial diz que o acidente havia sido forjado. Por quê? O motorista tirou as chaves do bolso. Se tivesse sido um acidente de verdade, as chaves estariam dentro do carro. A Gabriela ligou para a polícia e disse que tinha sido roubada. O detetive Carlos chegou para a investigação. E aqui está o que a mulher disse. Era quase meia-noite. Eu estava em meu quarto, lá em cima, mexendo no computador. De repente, a energia acabou. Ficou tudo escuro e só dava para ver a luz do poste lá fora. Aí o telefone fixo sem fio tocou. Fiquei com medo e não entendi. Continuei lá em cima e, depois de uns 10 minutos, a energia voltou. Fui dormir e, hoje de manhã, vi que o anel de diamantes da minha avó havia sumido. O detetive não acreditou nela. Por quê? Se a energia tinha acabado, como um telefone sem fio poderia tocar? A mulher está inventando essa história toda. O Gabriel foi até o supermercado e estacionou seu carro de frente para a loja. Claro, ele esqueceu onde havia parado e não conseguiu encontrar o veículo. Ainda bem que o cara tinha tirado uma foto e abriu para conferir o número do estacionamento. O problema é que o número da vaga dele estava encoberta. E os números das que estavam próximas não faziam sentido. Você consegue adivinhar qual é o número da vaga do Gabriel e onde ele deve procurar pelo automóvel dele? Os números estão virados de cabeça para baixo na foto e vão do 86 ao 91. Então o carro dele está na vaga 87. Agora tem um quiz curtinho de logotipos. Vou mostrar alguns e você precisa adivinhar a empresa. Aqui está o primeiro. Você a reconhece? É o da Honda, uma montadora japonesa. Este aqui é moleza. E aí, qual é a empresa? É a Pepsi, claro. E este crocodilo fofinho? Te lembra alguma coisa? É da Lacoste, uma marca francesa de roupas. Mais um facílimo. Aposto que você tem no seu celular. Sim, claro. É do Spotify. E este aqui? Exato. É da Nike. Este é de uma marca muito luxuosa. Qual o seu palpite? É da Louis Vuitton. Ok, aqui vai mais um. É mais difícil, mas você consegue. Qual é a empresa? É a Reebok, uma fabricante norte-americana de calçadas. Você reconhece este touro? É o logotipo da Lamborghini. Já vi este retângulo amarelo em algum lugar. De onde ele é? É da National Geographic. O Paulo e a Vera moram em um país onde não se pode confiar no serviço postal. Tudo que é enviado pelos correios é roubado da embalagem. Como o Paulo consegue mandar um anel de diamante para a Vera, que é sua esposa, considerando que os dois podem comprar cadeados, mas não tem as chaves que abrem essas travas um do outro? O Paulo pode trancar a caixa com o anel e enviá-la para a Vera. Quando ela recebê-la, deve trancá-la com o próprio cadeado e mandá-la de volta para o marido. Ao receber a caixa, o Paulo pode abrir o próprio cadeado e tirá-lo, e então remeter a caixa de volta para a esposa, que estará só com o próprio cadeado. Assim, ela poderá abri-la quando a receber de novo. Tem uma caixa cheia de bolas de cores diferentes, 5 vermelhas, 8 azuis e 11 roxas. O Ninja precisa pegar as bolas com os olhos vendados até ter certeza de que tem pelo menos duas bolas da mesma cor. Qual é o número mínimo de bolas que ele deve pegar para ter essa certeza? Na pior das hipóteses, ele pegará uma bola de uma cor diferente todas as vezes. Há três cores, então se o cara pegar três, elas podem ser diferentes. Mas se pegar quatro, a quarta certamente fará par com uma das que ele já pegou. Então o Ninja deve pegar, no mínimo, quatro bolas. Como de costume, a Daphne foi a sua cafeteria preferida para tomar café da manhã. Depois de pagar, ela saiu do estabelecimento, mas voltou logo em seguida, com o semblante preocupado. Tinha esquecido a carteira lá, mas o objeto não estava em lugar algum. A garota ligou para a polícia para denunciar o ocorrido. Ninguém havia saído de lá. Então o ladrão ainda estava no local quando o policial chegou e começou a interrogar todo mundo. A Jane, que trabalhava no caixa, disse que a Daphne era cliente fiel da cafeteria e que já conhecia há muito tempo. E acrescentou que jamais faria aquilo, além de não ter visto a carteira depois que a Daphne havia feito o pagamento. O André era um turista visitando a cidade pela primeira vez. Ele falou que tinha ido à cafeteria porque queria provar os famosos cupcakes dali. E afirmou que não tinha visto carteira alguma. Estava ocupado tentando escolher qual tipo de bolinho comeria. O Hélio era vendedor e tinha ido ali para pegar um cafezinho. Ele não viu a tal carteira, pois estava servindo leite em cima do café. E aí, quem será que roubou a carteira? Foi o Hélio, o vendedor. Ou devo dizer, Haroldo. Tá vendo o nome no crachá dele? O homem mentiu sobre o nome quando pediu a bebida. E pra completar, disse que estava servindo leite em sua xícara de café. Mas não tem leite nenhum nela. A Jessica era uma aspirante atriz e tinha uma grande audição musical naquele dia. Ela saiu de casa assim que amanheceu, para chegar a tempo. Mas esqueceu de levar sua partitura, então precisou voltar. Quando entrou em casa, viu sua colega de quarto caída no chão, inconsciente. Uma enfermeira estava ao lado dela e explicou que a jovem havia sido envenenada. Mas que, por sorte, ela tinha ligado para uma ambulância antes de desmaiar. A Jessica percebeu na hora que havia alguma coisa errada. Então agradeceu à enfermeira por ter ajudado a amiga. E perguntou se poderia lhe pegar um copo d'água ou um cafezinho. A enfermeira aceitou e a Jessica correu para a cozinha. Lá, ligou para a polícia dizendo. Tem uma enfermeira falsa na minha casa. Ela envenenou minha colega de quarto e tentou roubá-la. Como a garota descobriu isso? Quando ela chegou em casa, não havia ambulância na calçada nem na rua. Os paramédicos não atendem emergências de Uber. Além disso, você deve ter notado que a bolsa paramédica da enfermeira estava levemente aberta. As joias da amiga da Jessica estavam saindo dela. A Ana e a Catarina são influenciadoras digitais. Mas dê uma olhada nas últimas fotos que postaram. Qual delas você acha que é mais rica? A Catarina é mais rica, claro. Veja só a quantidade de curtidas da foto dela. São mais de 27 mil. A Ana, por outro lado, tem pouco mais de 9 mil. O que indica que a Catarina tem mais seguidores. E deve estar faturando bem mais. A Ana conseguiu comprar presentes para todos, menos para o pai. Ela sabia o que todos queriam, mas o pai era bem discreto e não falava muito sobre suas vontades. Ele também não era bom em tecnologia e nunca comprou nada pela internet. Então, não havia como a Ana mexer no computador dele para verificar os itens salvos no carrinho de compras. Mas ele sempre gostou de fazer listas em seu caderninho. E a Ana tinha certeza de que poderia encontrar alguma lista de desejos por lá. Então, entrou escondido no escritório do pai um dia, em busca do tal caderninho. Mas não achou nada. A mesa dele tinha uma gaveta trancada. Ela olhou ao redor, tentando descobrir alguma chave, mas também não achou. Foi aí que dois bilhetinhos grudados em dois livros diferentes da prateleira chamaram a atenção dela. O primeiro estava preso a um livro de psicologia. E nele estava escrito P5487. O segundo bilhete estava colado em um romance de investigação. E nele estava escrito P213, vigésima. A Ana matou a charada na hora. E aí, você sabe o que ela precisa fazer? Ela tinha que abrir a página 548 do primeiro livro e procurar a sétima palavra nela. Depois, precisava abrir a página 213 no segundo livro e encontrar a vigésima palavra. As palavras que ela encontrou foram DEBAIXO e MESA. Então, a jovem olhou imediatamente embaixo da mesa e encontrou a chave grudada no fundo da gaveta. O Jonas saiu tarde do trabalho e estava voltando para casa, quando, de repente, foi atingido na cabeça e sequestrado. Ao acordar, viu que estava em uma sala pequena. Ele até tentou fugir dali, mas a porta estava trancada com um cadeado enorme. O cara tentou procurar a chave, mas não havia nada ali, além de uma janela com barras metálicas estranhas. De repente, ele percebeu uma coisa e foi exatamente isso que o ajudou a encontrar a chave. Você também viu? Uma das barras de metal é diferente das demais. Esta é a chave! A Gisele foi acampar na floresta e estava passando a noite lá, quando viu que a lua estava cheia. Depois da meia-noite, enquanto assava alguns marshmallows na fogueira, escutou um ivado alto. Um lobisomem na floresta conseguiu encontrar a barraca da garota por causa do cheiro de comida. Por sorte, ela não estava mais ali quando o bicho chegou, porque tinha saído correndo. Escondida atrás de uma árvore, a garota viu a criatura comer seus marshmallows e rasgar a barraca. Quando o monstro foi embora, o sol estava quase raiando e a Gisele voltou para a barraca, mas tudo estava destruído. Não havia mais comida, nem água. A bateria do celular estava descarregada, então não era possível ligar para ninguém. Ela começou a vagar pela mata e pouco depois, encontrou a casa de uma feiticeira. Quando entrou, viu a bruxa e outra moça. A garota perguntou se poderiam levá-la de volta para casa. A bruxa topou ajudá-la, mas sob uma condição. A Gisele deveria adivinhar o nome da irmã dela. Se errasse, a garota seria transformada em uma rã. A jovem já sabia a resposta, mas como? Você viu que a irmã da feiticeira está usando o mesmo colar que o lobisomem? Bem, a Gisele reparou nisso, e tem um nome escrito no objeto. Abigail. Obrigado.